E vamos começar, você tá preparado? Quer alongar um pouco? Não, tá tranquilo, é uma receita muito fácil pra alterar a sua receita do dia a dia, que normalmente a gente só faz repolho cru, né, entre saladas. Agora eu vou mostrar um refogado bem simbre. Você só precisa cortar repolho bem grossa, pega ele, pica grande, aí lava ele e fica assim. A receita é simples, eu preciso óleo, esquenta o óleo, vou deixar o fogo bem alto mesmo, alho picado, se quiser alho laminado pra você conseguir comer. Aí ó, dá um... Nem precisa dourar, só pra tirar gostinho. Aí pronto, e vamos juntar com repolho. Repolho frito, né? Oi? Repolho frito. Frito? Não, só refogado. Tipo yakisoba, lembra? Yakisoba, você faz assim. Aí ó. Um pouquinho de sal pra ele murchar mais rápido. Mas controla, porque a gente vai colocar o shoyu. Isso, aqui vou apresentar um vinagre chinês preto, que ele tem um sabor caramelizado, lembra muito balsâmico. É bem legal pra você trabalhar e ele é... e você consegue achar ele em versão vegano, 100% vegano. Aí ó, o cordelho. Ué, mas tem um vinagre que não é vegano, Luísa? Ué, você não saiba não, né? Não tem, não tem de falar. Não tem de falar. Aqui dá o shoyu. Shoyu vegano também. Shoyu vegano? Eu não sei que é vegano. Não. Depende. É da soja como não é vegano. É que às vezes ele acrescenta resíduo de peixe pra ajudar na fermentação. Ah. Aí por isso tem que ver o outro, se ele é ou não é. No shoyu? Isso. Pra garantir 100%, tem um shoyu feito de fermentação de cumbo. Alga. Fermentação de quê? Cumbo. Cumbo. Cumbo? É cumbo. É um tipo de alga. E o sabor dele é muito diferenciado. É muito horrível. Fala a verdade. Aqui no programa vamos medir as palavras. É ruim pra caramba. É ruim, é ruim, mas ele é bem diferente pra quem nunca experimentou. É bem ruim pra quem já experimentou. Eita. Pronto. Aí você vai deixar também a fechada pra levar fervura pra ele diminuir um pouquinho. Se você gosta de mais macio, você deixa mais 2, 3 minutos. Se você gosta mais crocante, 1 minuto, ferveu, já pode servir. Então vamos ver se a gente entendeu, tudo começou com óleo, depois fritou um pouco o repolho, o alho foi no óleo, óleo, alho, aí repolho, depois o vinagre chinês e o... Sal, um pouquinho de sal. Um pouquinho de sal e molho de choro. E molho de choro. Aí depois tudo isso. Se você gosta, o dedo moça picadinho também vai aqui, se quiser, a cenoura raladinha pode vir aqui. Ou pra enriquecer, cogumelo fatiado, shidake ou shimeji vai aqui também, certo? Nossa, bom, hein? Ô, Xiang, e pra ficar completo, pra Luita fazer isso em casa e não precisar fazer outros pratos pra quando vier as amigas dela, pode pôr uns tofu, um pedaço de tofu aí no meio? Pode, mas eu recomendo você dar uma fritadinha, dois lados do tofu pra juntar aqui. Aí o tofu, ele não tem muito sabor assim, forte, então o que eu recomendo? Uma pitada de açúcar vai ajudar bastante. Bom, o tofu se fritar, você consegue fritar o tofu? Não vai quebrar tudo? Não dá, tá? Vai, olha, tem que comprar aquele em barrinha. É, porque tem um tofu que é muito mole, se você for fritar, vai descambar tudo. É, eu amo. Deixa eu ver, como que ficou, Xiang, serve uma porção aí. Você tem isso no seu restaurante? Não, é que é uma prato muito simples, do dia a dia, a pessoa não quer. Mas o povo gosta, faz um dia lá, prato a 7,50 e vende repolho. Nossa! Não? Não, né? Ai, não sei se você vai pedir, eu vou ralar um monte de repolho e não vou pedir. Legal, obrigado, Xiang, deve ter ficado uma delícia, daqui a pouco a gente experimenta.